O que é a minha mãe? É um hobby. Até que em determinado momento eu montei uma banda. Conheci o Bruno Galvão, que é filho do Mário, do Trio Esperança, e os meninos filhos dos Golden Boys. E a gente começou a fazer shows, e começou a ficar tempos em lugares, até que chegou um momento que ou a gente gravava um CD e institucionalizava que era aquilo que a gente ia fazer, ia ter uma carreira, ou não tinha mais muito o que fazer, porque era tão eclético, que não tinha... Sabe quando é coisa tão eclética que não tem o que fazer? Era tão eclética que era ruim. E aí a gente parou. E minha mãe, nessa época, me chamou primeiramente para trabalhar com ela acompanhando os shows, não só como eu sempre fui, porque era filha, mas eu tinha me formado em algumas línguas, eu falava inglês, francês e tal, e ela começou a me chamar para acompanhá-la nos workshops que ela fazia pelo mundo de samba. Na verdade, eu acho que ela já estava me namorando para começar a ver profissionalmente esse lugar. Com o tempo, ela conseguiu me namorar e me fazer entrar para o coro. Mas eu já fazia a CAL, nessa época, a Casa de Arte de Laranjeiras, que era um curso profissionalizante de teatro, e já tinha certeza que era isso que eu queria. Estava fazendo mais porque era um trabalho, que minha mãe me chamou, e eu tentava levar as duas coisas. Começou a ficar inviável, e aí eu optei por parar, de cantar com a minha mãe e me formar na CAL. Minha mãe tem um acervo gigantesco de CDs e LPs, e eu sempre ouvi tudo, e sou rata de MySpace, de todos esses sites que disponibilizam música de todos os tipos. Então, eu comecei a ser chamada para fazer trilha de peça. E negava, porque não tinha tempo, porque estava trabalhando como atriz, mas eu comecei a perceber que eu tinha vontade de saber aquilo, que aquilo começou... que era mais sofrimento não topar aquele trabalho do que eu imaginava. e isso começou a me dar uma pulga, assim. As coisas começaram a acontecer como atriz, alguns objetivos que eu sempre tive começaram a se realizar, e eu não estava exatamente satisfeita. Fiquei com a sensação de que fechou um ciclo, um momento da vida, assim. Era feliz, muito feliz, trabalhando como atriz. Gostava muito, aquilo me satisfazia até hoje, me satisfaz. Eu entendi que não vai dar para fazer um sem sentir falta do outro, mas eu também não me considero capaz de fazer as duas coisas, porque eu acho que ambas exigem muita concentração. As chicas foram uma referência bacana para mim de trabalho, porque eram meninas que eram muito corajosas em testar um instrumento, nem que seja fazendo pouca coisa naquele instrumento, elas inserem o instrumento num arranjo, e eu convivi com aquilo. Na verdade, eu comecei a entender o que era o processo, eu acho, e me senti capaz de entrar nele, porque a vida inteira eu convivi com a excelência diretamente. O violonista era o Yamandu, o bandurinista era o Hamilton de Holanda, era o Rafael Rabelo, eram pessoas muito... O compositor de samba era o Alindo Cruz, era a Cartola, era o Nelson Cavaquinho, eram referências muito top daquilo. Então, pegar um violão e fazer aquilo médio, mau, péssimo, até eu entender o caminho do péssimo para o bom, para o muito bom, e para talvez, quem sabe, excelente, demorou. E foi aí que eu fui buscar esses cursos todos, de percussão, e aí, no início, comecei a querer fazer tudo ao mesmo tempo, piano, violão, cavaquinho, bateria, e depois você vai entendendo que, calma, também não é assim. E aí comecei a entender que eu gosto de compor, eu sempre escrevi, e comecei a tentar transformar o que eu escrevia em música, e fui entender muito a diferença da letra para a poesia, às vezes não cabe, não encaixa. Mas fui descobrindo o meu lugar na música, muito compondo. Um grande amigo meu, que é o Dani K., ele me falou que ia ter um projeto, que eram mulheres da nova geração da cena musical carioca no Cinematec. Sabendo que era o centenário seno do Ataúfo Alves, e vi que o Ataúfo era o suficiente para fazer um show inteiro de tanta coisa que ele tinha. Mesmo eu não pretendendo ser uma cantora de samba, também não vou ser uma cantora que não canta samba, mas não é exatamente, não faria só, não é isso só, e resolvi chamar uns meninos que eu sou fã, que são de uma banda chamada Filmo Coletivo, que eu adoro. Foi muito bacana, ficou bem perto do que eu queria fazer, sonoramente falando. Bom, eu continuo fazendo, então, os shows do Ataúfo, que estão rolando. Enquanto isso, paralelamente, pensando no meu projeto autoral. Vou fazer regravações num possível disco agora, estou pensando mesmo em repertório e na estética visual do meu trabalho.